Bom dia gente, tudo bem? Olá, bom dia, Leandro. Bom dia. Hoje vou gravar um vlog pra vocês, até que enfim, né? Tudo que acontecer, se vocês quiserem também, eu acho que eu vou gravar a alimentação porque eu sei que vocês também querem. Agora eu estou indo no dentista, estou atrasada, vou arrumar o dente aqui do meio, colocar uma resina. Temos que levar o computador pra arrumar, é só ir lá, deixar lá, eu tinha falado pra vocês antes, que eu tinha que deixar lá, ficar uns dias, mas não, eu enrolei tanto pra quando chegamos lá, o Leandro levou lá e ele falou assim que não precisava deixar o computador lá, só pedir o teclado, não precisava. Eu enrolei tanto com medo de ter que ficar lá e ele pediu o teclado e agora é só levar pra arrumar e se der tempo, hoje mesmo a gente já pega ele. Então agora vou no dentista porque eu estou atrasada e daqui a pouco eu falo com vocês. Estou aqui agora no dentista, tenho que arrumar aqui, ó. Estava guardando, tomara que ela faça esse dente, aqui tem que fechar com resina. Terminamos, fechou aqui, estava abertinha. Agora falta arrumar aqui e aqui, mas é só no mês que vem agora pra arrumar. Ficou legal, né? Antes estava aberto, eu me incomodava, estava muito que eu ia abrir, sabe? Estava abertinha, eu usei aparelho, só que ele foi abrindo com o tempo de novo e agora está melhorando, né? Eu falando com vocês e o lápis todo borrado aqui, né gente? Agora estou esperando o Leandro, na verdade acho que ele acabou de passar aqui. Estou esperando ele, que ele me deixou aqui. E agora eu acho que ele já levou o computador pra arrumar e daí eu pego hoje à noite. Agora eu vou tomar café da manhã, eu não tomei ainda, eu tomei só um chá, um chá verde com o hibisco, que horrível. E água, tomei água também de manhã, agora falta comer alguma coisa. Chegamos em casa novamente, passei na casa de cosméticos pra comprar essa tinta. É da Altamoda, 11.01 ouro platino. Vou passar no meu aplique, que o meu aplique está amarelo, do jeito que veio, do jeito que a Iris Steeble me mandou e talvez eu quero colocar ele e ele está amarelo ainda, então eu vou testar essa tinta nele pra ver se dá uma clareada. Eu não queria só matizar porque ele matiza, fica bom, mas só que ele amarela muito rápido. Então, passando a tinta ele dura muito mais tempo, mais claro. Mas eu vou testar, fazer uma mexinha com essa tinta pra ver se fica bom. Porque eu passei numa outra peça do aplique de tic tac, uma outra tinta. Clareou no dia, mas depois deu aquele tom meio estranho que eu não gostei. Então, vou testar essa aqui. Daí passamos no mercado, as compras estão ali. Eu precisava de algumas coisas por causa da reeducação alimentar. E precisava de ovo, quero fazer um omelete hoje no almoço. Vou comer agora só uma bolachinha mesmo, acho que vou pegar uma água e sal, vamos lá. Ah, porque estou com fome, já está tarde. Só tomei água desde quando eu acordei. Deixa eu abrir a porta aqui. Só tomei água e bebi o chá, chá verde com hibisco, que é muito ruim. Eu não gosto. Agora eu vou comer uma bolachinha salgada só e esperar um pouquinho e fazer já logo o almoço. O almoço que eu digo, eu vou fazer tipo um omelete, sabe? O ovo com umas coisinhas que podem, sabe? E com uma colherzinha de tapioca pra dar aquela consistência um pouco mais durinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu estou comendo essa aqui, ó, Nisfit. Essa aqui, ela é de cereais. Essa aqui, ó. Eu como umas duas quando eu estou com muita fome. Tipo, eu quero comer, quero matar a minha fome. Hoje eu até estou, mas eu quero fazer o almoço logo pra eu não fazer o almoço muito tarde. Então eu vou comer umas duas aqui. É tipo aquela água e sal, sabe? E eu não vou tomar nada, vou tomar leite, nada, porque eu estou numa reeducação um pouco mais restrita. Eu estou comendo bem menos calorias. Não é assim, uma delícia. Não é maravilhoso, mas mata a fome. Então o aplique é esse, da Resistible. Eu tinha pintado com essa tinta da Garnier Nutris, 12.1. Mas deu um tom, assim, que eu não gostei tanto. E eu apliquei esse aqui, hein? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Essas duas peças aqui, eu matizei. Somente matizei, mas ainda não está no tom que eu gosto. Olha. Dá pra ver quando está perto. Vocês estão vendo que tem diferença? E esse aqui é o que está amarelo ainda, que está do jeito que veio. Então eu vou testar aquela tinta, ver que tom que dá. E eu já mostro pra vocês nesse vídeo, vou tentar fazer hoje, pelo menos alguma peça. Eu já vou testar pra ver que tom que dá. Esse tom aqui é mais ou menos o tom que, quando a gente descolore, sabe? O meu cabelo mesmo, quando eu descoloro a raiz somente e não faço amatização ou tonalização, ele fica mais ou menos nesse tom. Então é bom pra vocês saberem, se vocês estiverem com esse tom aqui, mais ou menos do cabelo. Pra vocês terem noção, mais ou menos, se fosse pra usar aquela tinta, como que ficaria. E esta peça aqui é a que eu usei, essa tinta aqui. Da Garnino Tris. Ficou nesse tom. Só que eu quero que ele fique mais pro branquinho, sabe? Mais pro acinzentado, e não ficou. Olha, dá pra vocês terem uma noção? Então, eu vou passar aquela tinta novamente, neste também, pra ver se dá o tom que eu quero. O tom que eu quero é mais ou menos o tom que está no meu cabelo. Vou pegar uma mechinha pra vocês terem uma noção que está diferente. Olha, essa é a que eu matizei. Olha. Não sei se tá dando diferença aí, mas pra mim aqui está dando uma diferença do tom. Eu quero que fique mais ou menos no tom do meu cabelo. Ele tá um pouco mais pro singa, né? E as outras estão bem amarelas, então está mais diferente ainda. Tomara que aquela tinta da alta moda fique um tom assim parecido. Porque se ficar parecido, já dá pra eu usar. Mas eu conto pra vocês daqui a pouco, que eu vou testar ali, numa mecha, e ver o que dá. Torcei pra que dê certo. Porque senão vai ser uma saga eu atrás de outras tintas. Eu testei essa também, que é da Lola. Aqui fala que é um tom mais ou menos pro cinza. Aqui, ó. Este tom aqui. Proposta indecente. Eu achei que ia ficar bem cinzinha mesmo, tanto que ele é bem cinza mesmo. Até pensei, vai chumbar. Mas quando eu deixei uns 40 minutos agindo, que é o que indica, né? Uns 40 minutos. 40, 45. E eu passei duas vezes, gente. Não fez quase nenhuma diferença. Nenhuma mesmo. Eu não gostei. Nossa, eu achei que ia ser muito bom. Porque ele é um tonalizante semi-permanente. Ele não é um matizador. Mas eu não gostei. No aplique, tá? No meu cabelo eu não testei. Mas no aplique não deu quase nenhuma diferença. E eu testei naquele tom ali que veio o amarelo do aplique. E não deu muita diferença. Eu acho que eu até tenho ali uma peça ali. Mas não deu, tipo, mínima. Uma diferença mínima mesmo. E estava amarelo ainda. Então eu não gostei. Então vou descartar essa possibilidade de usar este. Porque não deu certo. Na hora que eu vim buscar aqui o biscoito, né? A bolacha pra eu comer. Vocês devem ter visto que tem uma loucinha aqui pra eu lavar, né? Então eu vou lavar a louça aqui. Vou dar uma organizada aqui na cozinha pra então fazer o meu omelete. Eu vou dar uma organizada aqui na cozinha pra então fazer o meu omelete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então agora eu vou fazer o omelete. Eu coloquei dois ovos, uma colher de tapioca pra dar aquela... Ficar um pouquinho mais grossinho, né? Cebola, cebolinha, pimentão, orégano. Então eu amo um omelete assim e não tem assim aquelas coisas... É que eu estou comendo mais proteínas mesmo e tirei o carboidrato. Na verdade tem um pouco do carboidrato da tapioca, mas vocês sabem, né? Que a tapioca, dependendo da quantidade, pode. Então agora eu vou colocar no fogo. Tchau! 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 E ficou assim... Fica muito gostoso. Agora eu comeria junto com uma saladinha. Então bora comer Agora eu vou fazer o teste Peguei aqui a mecha Vou fazer a misturinha aqui Que é com o creme E a OX de 30 volumes Vou fazer a misturinha neste pote aqui E vou passar Depois eu mostro pra vocês o resultado Como que ficou, se deu certo Olha o tom que ficou Ficou bem clarinho mesmo Agora eu só vou matizar Na verdade nem precisava Mas como meu cabelo tá meio cinza Então vou passar o matizador Pra ele ficar um tom um pouco mais cinza Olha o tom que ficou o aplique Ele ficou muito branquinho Gente, nossa, olha Eu amei o tom Super aprovada, super aprovada Essa tinta, esse tom Olha Mais do que eu esperava Fiz uns cachos aqui, né, pra ficar Eu só encaixei aqui na cabeça, olha Só encaixei aqui Vou mostrar mais ou menos pra vocês Porque eu coloquei aqui pra fazer cachos nele, né Fica mais fácil Mas ele ficou tipo O tom do meu cabelo aqui Ele é um pouquinho mais pro cinza Mas esse branquinho tá muito lindo Muito, muito, muito Quem diria que ia ficar assim Olha Quem me acompanha no Snapchat Viu que eu falei que esse quadro Tinha ido lá atrás Agora o Leandro retirou ele pra mim Com maior dificuldade E tá colocando de volta o painel de baixo É esse quadrinho, gente Que eu falei Ele queria deixar lá Mas eu não quis não Eu tenho uma Facinho pra tirar Ele tá reclamando O quadrinho é este Eu tô pensando em colocar ele aqui, gente Não sei se vai Aonde, exatamente Porque ele é bem grandinho até Pensando em colocar aqui Olha Não mostrei pra vocês, né Em vídeo Mostrei no Snap Ali o meu computador Eu levei pra arrumar, né O notebook Então por isso que não está ali Tem esse painel Estou pensando em colocar mais uma prateleira Nesse vão aqui Não sei E colocar o quadro abaixo É, já chegou a hora de ir pra igreja Vou me arrumar pra ir pra igreja É, eu dei uma dormida ali no sofá Tava com muito sono Dormi muito tarde Estou pronta Já arrumei Na verdade eu dei só uma arrumada no meu cabelo Que já estava mais ou menos, né E coloquei minha roupa Agora eu tô esperando o Leandro Que ele se deu uma saidinha Eu acho que ele foi levar umas cadeiras Na igreja que estava aqui em casa Ai gente, me deu uma gripe agora do nada Gripe não, resfriado E eu tô espirrando Então agora eu vou esperar o Leandro Acho que ele já tá vindo já E qualquer coisa eu dou uma Amostrinha do culto de hoje pra vocês E eu tô entendendo Bota o canto só se ouve O gemido de Socorro Mas Jesus, vem aí Não chores O mestre chegou em Pai Levante a sua mão Despede a dor de mão O mestre chegou Parou-me, irmão Devoe uma ferida Foi uma bênção, depois do culto a gente passou a comer uns espetinhos de carne Como eu disse pra vocês, eu como mais proteína e como era espetinho de carne, essas coisas Então eu preferi sair pra comer, porque em casa não tinha nada mais fácil para eu preparar E agora já está bem tarde, já é meia noite, isso mesmo Então agora eu vou retirar minha maquiagem, vou fazer uns exercícios Queima 48 horas, mesmo que seja tarde, é que eu deixo mesmo pro horário que eu vou quase dormir mesmo Que é um Queima 48 horas, na verdade não é do canal Queima 48 horas, que é do Vinicius, uma coisa assim Não é este, eu já fiz exercícios dele, também é muito bom Mas é da... esqueci o nome dela, é de uma moça Queima 48 horas para iniciantes, muito bom Então eu vou fazer esse exercício E é isso, hoje eu não fiz praticamente nada mesmo Mas eu quis gravar um vlog pra vocês, pra ver qual é a reação de vocês Para vlogs, se vocês gostam de vlogs assim, se não gostam Tem dias que eu vou fazer mais coisas, eu vou tentar gravar mais pra vocês Porque semana que vem tem muitos vlogs que eu vou gravar pra vocês E junto com a novidade que eu vou contar pra vocês Se eu não me engano, depois desse vídeo eu vou postar ele Não sei ao certo, mas eu vou postar contando pra vocês toda a novidade Quem assistiu uma aqui fala, sabe mais ou menos assim Do que eu estou falando, que eu falei que eu vou realizar um sonho e tudo mais Eu vou contar tudo pra vocês Ah gente, também queria falar pra vocês que eu e a Vivi Martins Vamos fazer um mega sorteio, um mega sorteio de um iPhone Dá uma conferida, depois dá uma passadinha aqui Mas lá no canal da Vivi já tem o... ela já mostrou um pouco do celular Que é o iPhone, ela mostrou tudo certinho É o rosê, aquele ouro rosê muito lindo Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês clicarem E já dá uma conferida neste vídeo que ela mostra tudo certinho Se vocês gostaram deste vlog, mesmo não tendo nada assim de interessante Dê um joinha aqui embaixo pra eu saber se vocês gostam ou não gostam Desse tipo de vídeo, de vlogs Daí eu meio que falo um pouco também da alimentação Sabe, eu tento mostrar, se informar mais vocês sobre o meu dia a dia Mas é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Me segue também lá nas redes sociais se vocês querem me stalkear por lá Querem me seguir, querem acompanhar tudo o que acontece no Snapchat E semana que vem vai ter muita coisa legal E eu vou, se Deus quiser, eu vou postar tudo no Snapchat também Se a internet colaborar Um beijo grande Tchau